É uma questão que a gente não acredita, não trabalha com isso, então não vou comentar uma colocação dessa da qual eu não tenho maior conhecimento, maior vivência disso. No Brasil aí, no Rio, pode existir? Aqui, de jeito nenhum, no Rio houve nada. Aliás, a margem de votos que nós ganhamos nos dá essa tranquilidade de demonstrar. 66 a 32 foi a vitória mais elástica da história dos Jogos Olímpicos.